Beleza galera, estou aqui de volta com a sétima e última parte deste detonado de Resident Evil 7 Modo Hospício. Galera, no vídeo passado eu esqueci de pegar uma moeda antiga, que estava bem no cantinho da parede, no caminho que eu estava indo para salvar o item, eu vou mostrar para vocês e já volto. Depois de passar por sobre esse corredor, que você enfrenta alguns mofados, abre essa porta e vira direita, só que eu já peguei aqui, mas vou mostrar aqui, nesse cantinho, naquele corredor, só abre o mapa, é exatamente aqui. Então, eu mostrei, onde estava a moeda antiga de número 31, e também é onde eu peguei um dos bonecos no presente. Eu esqueci de subir a escada, esqueci que tinha munição de metralhadora lá, então eu jamais mostrei, eu tive que voltar no último save para estar mostrando. E aqui está a moeda 32, só falta mais uma para completar 33. Essas mais antigas, eu posso abrir aquelas gaiolas, né? Agora vamos estar aqui no festival de peixes mortos. Olha o quanto, hein? Nossa, meu... Tudo infectado por alguma coisa aqui. Não é nada bom. Estão passando aqui... Prestem atenção, depois desse tronco vai ter a penúltima, não, a última moeda antiga. Está aqui, ó. Peguei todas as 33 moedas. Você ganha uma conquista, né? Onde? Todas as 33 moedas antigas, pegas no modo speed. Pra lá não vai ter nada, né? Só água suja. Nojeira. Nossa. Imagina que tem que passar por uma água, olha isso aqui, mano. Pegar alguma doença. Subir daqui, ó. Vai ter uma mochila, né? Pra aumentar o seu inventário. Estou sem nada pra quebrar essa caixa. Peguei um fluido químico. Aqui tem um documento. É... Documento. Faltam cinco apenas. Já peguei todas as moedas. E faltou três bonecos no presente. Separador. Munição de pistola, Neonoprojetos, que é munição de... De nitrogênio. E vamos ter que... Sondar o rádio. Alpha One, isso é o Bravo One. Você lê? Isso é Alpha One. Repórter. Você encontrou algo? Uma procura de procura da propriedade Baker revelou zero sobreviventes. Repita, zero sobreviventes. Nós encontramos evidências de um escurrimo. Evelyn? Negativo. Mas nós encontramos diversos mensagens de um escurrimo do Baker's son Lucas para uma terceira parte desconhecida. Você pode provavelmente saber quem foi. Isso é incrível. Nós temos relatos no meio do abandono do sul da propriedade. Eu vou olhar. Segure isso. Nós nos conhecemos nessas coordenadas. Se você encontrar Evelyn, ordem para o chute de matar. Repita, chute de matar. Chute de matar. É, depois vamos ver o que vai acontecer no final com a Evelyn. Ó, é, é. Fita pra salvar. Vamos boostir pra fazer missão de ganhar uma essência diária. Vamos pegar os itens. Vou fazer o seguinte, eu vou arrumar o inventário aqui e eu vou fazer um corte, né? Pra não ficar demorando. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, já arrumei o inventário. Agora é o seguinte, ó. Eu tenho 21 moedas antigas. Ó, aqui vai ter uma moeda de assalto pra aumentar o poder de ataque. aumentar o poder da sua defesa. Aumentar a velocidade de recarga. E aumentar a vida. Eu vou pegar de manter a vida. Um, dois, três. Agora é muito a pena pegar o esteroide. Poder de ataque. Eu prefiro pegar a defesa. Esse aqui eu vou pegar porque já tá no final do game mesmo. Preciso, mas não vou guardar à toa, né? Pronto, peguei. Eu vou guardar. Eu peguei pra pegar mesmo, mas não vou usar, não. Agora eu vou pegar a fita aqui e salvar e já volto. Então, galera, eu salvei. Agora uma dica. Se tiver faltando munição de shot, que é bem provável que falte no modo auspício, antes de quebrar essa caixa, salve. E vamos tentando. Se eu quebrar aqui não for munição de shot, que eu vou dando o retry até vir, porque o item é aleatório. Então, galera, veio. Depois que você pegou, os pais salva de novo. Por quê? Porque se você morrer ou errar tiro, alguma coisa, você vai ter que fazer o processo de novo. Então, melhor salvar. Beleza, galera? Salvei. Vamos prosseguir. Vou pegar aqui a erva. E vai ter mais um boneco no presente aqui, ó. Isso aí. Eu vou pegar a shot e recarregar. Aqui vai ter mofados. O ideal é você não chamar todos, né? Vai ter alguns ali. Esperar esse aqui vir. Tentar mirar bem na cabeça. Vou pegar aqui a pistola. Vai ter mais. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Vai ter duas só, já? Matou. Tiro certeiro. Acabou ainda não. Carrega. Vou se distanciar dele pra... Tô querendo bater em quem? No vento? Finalmente. Fiz a limpa. Vou pegar aqui uma... Uma erva. E já era. Vamos para o elevador. Equipar já metralhadora. E vamos embora. Escuro. Escuro. Fiquem espertos. Fiquem espertos. Fiquem espertos. Eu vou trair isso pra cá Nossa, acabei caindo ainda Acabei caindo Morreu Infelizmente eu acabei caindo Mesmo abaixado Vou curar aqui Acontece E é só, vamos prosseguir Depois eu tenho que pegar um fluido do Kim Camargo Pra fazer mais Gente, primeiro socorro Eu venho aqui pra pegar Combustível Pra poder fazer Carregar o Shotgun Principalmente a trilhadora Pronto Acabou que você esprega logo Preciso de munição de Shotgun Só tenho duas Empurrar esse daqui Tem que empurrar Morre Pronto, quebrei ali Nossa Muito fácil de morrer aqui A raiva é que o item é muito lerdo Cara, pra fazer tudo Impressionante Ele vai ter um Explosivo Vou pegar aqui Vim aqui Pra frente Pra pegar mais O boneco no presente Vai estar aqui Bomba Pra quem for dar facada aqui Se lasca todo Galera, aqui vai ter Ó Como eu não tenho mais a mission Não vou poder abrir Erva Botei uma pólvora Botei uma pólvora E aqui mais um documento Mamãe e papai ainda está totalmente Sob fluência Estava perguntando Estava a obsessão toda com a família Algo que vocês programaram Ela é meio zoada Aquela puta da minha Ainda está entre a Evilandia e a realidade A Ivy parece doente Algo assim A perna está ficando Toda enrugada Então Enrugada Aquela Aquela Vovó Da cadeira de roda Mais um documento Relatório Sintomas Falta só mais cinco Para completar todos os documentos E ganhar a conquista Em função completa Após cada célula do corpo Ser tomada pelo mofo A cobaia começa a perder A forma humana É É igual a Mia A Mia fica uma cara Bem estranha Suplimento Tipo nos após a dose Do vômito Nossa A Nectroxina Ó Essa Nectroxina É para Parar Eveline Aqui vai ter mais documento Abrindo aqui Eu tenho que fazer A Nectroxina Vou ter que Vou pegar um documento Aqui ó Nectroxina Destrói a célula De qualquer cobaia Antes do uso Eu faço Colocando a amostra Vou colocar a amostra Aqui ó Essa amostra Que está aqui no inventário Deixa aí Enquanto ele vai fazendo Eu vou Lendo aqui Mais documento Fazer parte De diversos conceitos Iniciativos É Como havia falado Lá no começo Não é a Umbrella É a T-Connection Ou conexão É uma máfia Querendo Querendo Meio que Imitar A Umbrella Queira A arma Biológica Só que Dessa vez A arma Biológica Deles É através Da mente O poder Da Eveline Que foi usada Para se transformar No que transformou Pronto Isso daqui Vou ter que usar Na Na Eveline Olha o documento Falta só um documento Que vai estar aqui 31 de 32 É esse aqui Olha lá Capacidade de formar Organismos a partir Do Micério Olha Filamentos Fúngidos Então Aquela Vovó É A Eveline Por isso Esse Mofa Que ela tem Tudo que ela tem No organismo dela Fez com que ela Se envelhecesse Muito mais rápido Para manter as aparências E enganar Todo mundo Não sabia Que é Eveline Espaço Insuficiente Vou ter que guardar Aqui Então galera Já salvei Ó Leve a Mag Todas as armas Que você puder Que é o seguinte Vamos ver Que tem Nossa Peguei munição de shotgun Pelo menos Mas vamos lá Vamos aqui Tirar Esquemador Que eu não vou usar Né Lançar chamas É inútil Agora Então É fundamental Você ter Munição de shotgun O suficiente Então tem Uma estratégia Que eu vou usar Passar os Mofados Tem o obeso O obeso É Foi o seguinte Eu não posso Deixar de levar Não Eu estou esquecendo Eu esqueci De levar o suprimento Para fazer A munição de nitrogênio Que é fundamental Não posso esquecer Não Deve ter esquecido Deu suprimento Eu estou levando Que vai faltar espaço Depois eu volto Mas eu vou Me livrar De munição Vamos que vamos Vou equipar Já a pistola Com esse suprimento Aqui Vai ter um Friado químico Forte Eu consigo fazer Munição de nitrogênio Que Que vai ajudar Pra caramba Contra os Mofados obesos Depois eu vou ouvir A Eveline cantando Ele está Ela A pirralha Vamos atuar Aqui Tem uma estratégia Perfeita Chamar o Mofado E vir pra cá Fica aqui Embaixo dessa madeira Fica aqui Que eles não vão Me acertar Ia sobrar munição Que tivesse uma Ocupadão Pra ter certeza Viu Levanta Covarde Tá falando por quê? Meu Ele fica mexendo Demais Pronto Vamos abrir um espacinho Pra poder Fazer sim Diária Mas Eu não vou fazer Porque eu tenho Que escolher Ou eu faço Incendiário Ou eu faço Nitrogênio Então como eu faço Nitrogênio Eu não vou pegar Aquilo ali O combustível Pra fazer Incendiário Então aqui vai ser O mesmo esquema Do A pirralha Tá rindo Vai vir mais Dois Mofados Eu faço O mesmo esquema É Além de Poupar espaço Vai Ser inútil Adeus Adeus Eu vou acertar, vai. Acho que é forte. Estou com 3 suplementos, vou precisar só de 1. Só 1 já estava bom. Vou pegar uma aprimorada. Aqui vai ter mais munição de shot, aqui para cá não vai ter nada. Mais metralhadora. Corta. Vamos lá. Vamos lá. Está no vermelho, então vou usar esteroide. Recupera toda a vida e aumenta o HP. Restou pouco a munição. Muito pouco. Aqui, agora vou fazer com os suplementos. Esses dois, vai ajudar para caramba. Não. Detrugador. Detrugador. Com esse aqui eu vou fazer cura normal. Essa cura. 11. É, vou ter que usar aqui esses, hein. Deixa os outros vêm. É, vou ter que usar aqui esses, hein. Deixa os outros vêm. Estreira na cabeça. É. Estreira na cabeça, hein. É. Agora vamos... Pegar aqui, ó. É... Que agora vai ter obeso, né. Um fado obeso. Nossa! Ainda pegou em mim, eita, nossa! Recupera! Não vou usar minha treinadora nesse caso, então pega aqui a Magnum Boa! Calma! Inscreva-se! Certo! Só que parou! Vá! Certo! Por isso tem que ter a Magna, o Minero Progetix de Nitrogênio. Se não você se lasca, vai ter umas bombas para explodir, pega de volta a metralhadora, se você não matar isso aqui, dificilmente você passa. Falei. 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 Principalmente nitrogênio, para dar tempo de você tirar na cabeça dele, enquanto ele fica paralisado por alguns instantes. Está perto do fim, agora é só passar aqui. E o mapa, nesse mapa, basicamente não vou usar fita, vou pegar fita para salvar aqui. É isso aí, está chegando a hora, cadeia de roda da vovó, passei por aqui no comecinho. Galera, aqui está o último boneco no presente, o último dos vinte, vamos ganhar a conquista. Isso aí. Aqui os vinte. Está a minha de novo. Não está aqui. Está desaparecido. Está desaparecido. É um flashback. Estou retornando no Okomist. Está pegando isso. Que ralha. Ralha miserável. Não forte. Por que estamos vendo isso? Oh, não, é bem, é bem, é bem, é eu. Eu sei que você não quis me matar. Me matar, mãe. Está bem, é bem, é eu. Eu sei que você não quis matar, mãe. Mas você não deveria ter feito isso! Que horror, velho. É muito difícil! Ela quer ser meu pai? Então ele pode morrer. Agora é a hora da mamãe de te matar. Você vai ser um de nós. E então talvez você vai jogar bem. Eu não estou jogando. Não! Abre isso de mim! Contém. Ela deve ser contém. Vamos encontrar... finalmente! Nossa! Saiu doido! Que desespero que dá. Vai estaiar lá. Defende. Vai chegando, se aproximando e defendendo. Não, não! Não, não, não! Defende. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Olha quem é, Evelyn. É o que eu tinha falado. É a vovó. Uma criança com aparência de uma idosa de oitenta e poucos anos. Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Olha que bom giro! Nossa! Putz! Putz! Tá doido! Não, não! Não, não! Ah! Não! O que é isso? O que é isso? O que será pegar? Por um momento. Você está na cara dela. 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 Eu sou o Redfield. Estou feliz de ter encontrado você. Você está na cara dela. Cruz Redfield. Resgatou Ita. Você está na cara dela. Você está na cara dela. Eu sou o Redfield. Você está na cara dela. Você está na cara dela. Eu disse que uma porta abre. A outra abre. Bem, uma porta fechou hoje. E o que uma longa noite foi. Mas não apenas para mim. Eu e eu não somos as útas vítimas aqui. E assim foram os Bakers. Foi aquela coisa, Evelyn, que eles fez assim. Mas agora Evelyn está morta. E esses caras estão aqui para limpar a messa. Eu tinha acabado com o termo de me perder. E agora ela está voltando e quer começar tudo. E tudo isso atrás de nós. Talvez essa é onde a próxima porta aberta. Foi isso, Evelyn? Foi isso, Evelyn? Pauzer. Go tell Aunt Rodey. Go tell Aunt Rodey. Go tell Aunt Rodey. That everybody's bad. Go tell Aunt Rodey. Go tell Aunt Rodey. Go tell Aunt Rodey. I was raised in a deep dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.